Facebook, lá de Johnny Sperry, que é o Facebook, deixa o número de telefone lá, que a gente adiciona no WhatsApp da Wayne, que a gente sempre tá fazendo essas festas. Da Wayne é nos 80, nos 90, fazendo churrasco, enfim, essa galera é pop, é animada, é demais, é um sucesso que sempre vai ser. Quero agradecer a todas as outras pessoas que estão aqui, que não tá no grupo, mas tá no Facebook, tá com a gente, conhece essas músicas, vão conhecer outras músicas, hoje tem um DJ especial combinado, DJ Frey, tá lindo do lado ali, ó, daqui a pouco ele vai vir pra cá, vai tocar muito, é muito som legal, Temos o nosso querido DJ Luciano, que é a Mega, 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 não, agora é Super, Super FM, sempre está conosco, entendeu? Quero agradecer a todos os outros DJs que estão aqui, que eu vou falar o nome, tem muitos, muitos DJs aqui, é... DJ da Serandia, de Tabatinha, do Plano do Gama, do Intuos, do Mariana... Então, então, vamos dançar? Só! Vou conversar diferente hoje, hoje eu tô animado, vou conversar diferente, mas com certeza, vai ser uma música perto da outra, só pancada, entendeu? Quero agradecer o pessoal do outro clube da diretoria, tá aí também, tá por ali, pessoal, tudo uma acção, mesmo, o William deu a maior força aqui, dessa vez, na festa, aqui, vamos lá, vamos pegar o nosso horário, vamos lá, vem! Vou começar assim, ó, quero que a galera chegue mais aqui pra pista agora, vou vir com a pista aqui, dançando, até o terror aqui, vamos lá, vem! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.